A CIDADE NO BRASIL Surdo, geral Música De novo Música Beleza Vamos para a guitarra do baixo agora Música E aí E aí E aí é E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitas coisas podem acontecer Em nossa vida sem a gente querer Seja forte na dificuldade Tua mente é livre, viva a verdade Não julgue, não julgue...